A Tanto Tempo O Teu Sorriso pode me fazer feliz Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado E você que me completa e eu preciso te dizer Prometo te amar, cuidar de você E dou minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar meu amor E roubo as estrelas se preciso for Pra te ter aqui, perto de mim Há tanto tempo tentou te falar Mas você não quis me escutar Passou de tudo pra você perceber Que amo você Coração tá pedindo Pra te ter você aqui Porque só o teu sorriso Pode me fazer feliz Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado E você que me completa e eu preciso te dizer Prometo te amar, cuidar de você E dou minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar meu amor E roubo as estrelas se preciso for Prometo te amar, cuidar de você E dou minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar meu amor E roubo as estrelas se preciso for Pra te ter aqui, perto de mim Pra te ter aqui, perto de mim